Então na casa 7.7 a gente basicamente reúne tudo que a gente falou anteriormente, todos os ativos que a gente falou anteriormente, numa carteira de aplicações, num portfólio de investimentos que espera-se que tenha algum tipo de distribuição suficiente para que ele seja um portfólio mais estável e mais seguro para uma aposentadoria, para sustentar uma aposentadoria. Então essa é a entrega final dessa camada e o produto final que resume não só essa camada, mas que resume basicamente tudo que tinha dentro das camadas anteriores. Também de certa forma, de uma forma relativa, é parte dessa aposentadoria.